Olá meus perfeitos e minhas perfeitas, sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos ao Boletim Cultural que está começando agora, onde você tem as melhores informações do que você pode E você deve curtir no final de semana, deixe aí o seu like, o seu amei, o seu comentário também Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possam aproveitar o final de semana Quero começar o programa como sempre, agradecendo o apoio de farmácia Big Forte Prata 1 no mercado há mais de 40 anos É a farmácia do seu Luiz Oswaldo Moreira, cuidando de toda a nossa família Muito obrigado farmácia Big Forte Prata 1 Também quero informar você, se você não segue ainda o Boletim Cultural no Instagram Está na hora de seguir, arroba boletim cultural, simples assim, arroba boletim cultural O Instagram é uma extensão do programa aqui ao vivo, tá bom? E lá também são compartilhadas várias informações, a agenda cultural de mais um boletim, tá bom? Ó, sem demora vamos começar com o que? Música, né? Então meu diretor, roda a vinheta Muito bem, hoje sexta-feira tem no Bar Santo Canto em Santa Bárbara do Oeste Olha só que beleza, e começando com o Bar Santo Canto em Santa Bárbara do Oeste Onde nesta sexta-feira tem dois de casa Dois de casa mandando o melhor da MPB a partir das 8 horas da noite no Bar Santo Canto Que fica na rua 13 de Maio, número 963 no centro de Santa Bárbara do Oeste Hoje sexta-feira, indo até a Americana agora, tem no PIR 53 nesta sexta-feira Tem o que, hein? Tem a banda SP304, também a partir das 8 horas da noite Já amanhã, sabadão, tem a dupla sertaneja Alan e Zé Rodrigo Também a partir das 8 horas da noite, lá no PIR 53 que fica na Avenida José Ferreira Coelho, número 86 na Praia dos Namorados em Americana Lugar gostoso, também pra você curtir de verdade Hoje sexta-feira tem o Happy Hour Happy Hour que vai das 5 da tarde até as 8 horas da noite Com o doble caipirinha, caipirinha em dobro Vários petiscos também, pra você aproveitar lá no PIR 53 Não perca tempo não, então hoje vai estar rolando lá o Happy Hour do PIR 53 Programação muito bacana também na Cervejaria 3 Américas É, aqui em Santa Bárbara, nas dependências do Vila Multimall O antigo Big Center, né? Onde nesta sexta-feira tem na Cervejaria 3 Américas Vai ter o que, hein? Cervejaria 3 Américas, Rodrigo de Marco Ah, tá aqui, ó, Rodrigo de Marco, a sua tela A partir das 7 e meia da noite Já amanhã, sabadão, tem o Juarez Angelini Também mandando o melhor do Pop Rock e da MPB pra você A Cervejaria 3 Américas fica na Avenida Santa Bárbara Número 1205 em Santa Bárbara do Oeste, beleza? Dado o recado, em Americana ainda, espetos e cias Sempre uma programação muito bacana pra você Lugar gostoso, aconchegante, com playground também E aqui, deliciosas as porções, espetos, chope, cerveja Aquele drink maravilhoso Onde nesta sexta-feira no Espetos e Cia Tem o Gabriel Ferreira, a partir das 8 horas da noite Já amanhã, sabadão, tem Danilo Giroto Mandando o melhor do setanejo da MPB pra você também Lá no Espetos e Cia Que fica na Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade Número 1007 no Jardim Terra América em Americana Tá anotando aí? Não vai perder não, hein? Escolha aquela programação que você mais se identifica Liga pro Mozão, liga pra mãe, pros amigos, pra família inteira E marca aquele rolê bacana, viu? Continuando aqui então Casa Beer Esse bar também é maravilhoso Casa Beer Hoje, sexta-feira, tem Rony César e Tiago Valente no Casa Beer A partir das 8 horas da noite Já amanhã, sabadão, tem o grupo Tem o grupo Alto Astral mandando o melhor do pagode pra você Lá no Casa Beer em Americana E Domingão, encerrando a programação musical do Casa Beer Tem a Beatriz Fernanda mandando o melhor do sertanejo pra você No Casa Beer que fica na Avenida Brasil Número 368 em Americana Beleza? Americana ainda, ó O Deluca Deluca Espetaria Lugar muito gostoso, hein? Onde nesta sexta-feira O que tem sexta-feira lá no Deluca? É O Lucas Cancela A partir das 8 horas da noite É Lucas Cancela Mas ele não cancela não, viu? Trocadilho meio Meia boca, né? Lucas Cancela A partir das 8 horas no Deluca Com muita MPB e pop rock pra você Já amanhã, sabadão No Deluca Ó Vai ter o que? Vai ter lá no Deluca O Cláudio Hipolato Mandando o melhor do reggae e da MPB também pra você no Deluca E Domingão, encerrando a programação musical do Deluca Tem sempre aquele pagode, aquele samba gostoso A partir das 4 e meia da tarde Com o grupo Boraê! Boraê! É o Deluca que fica na Rua 10, número 2325 Na Vila Cordenunce em Americana Ah, último bar do programa de hoje então Pra você anotar na sua agenda aí Vai salvando, vai compartilhando com toda a família Com os amigos O nosso bar em Sumaré Um lugar gostoso também com super programação musical pra você Onde nesta sexta-feira Lá no nosso bar tem o Beto Sanches e Joel Felipe Mandando o melhor do pop rock, do rock pra você A sexta-feira é sempre de rock'n'roll De MPB lá no nosso bar Amanhã, sabadão Tem Ângelo Máximo É, o Ângelo Máximo e Giovanni Mandando o melhor do setanejo pra você dançar Pra você curtir o nosso bar que fica na Avenida 7 de Setembro Número 955 Na Vila Menuso Em Sumaré Beleza? Essas então as informações Essas as informações musicais pra esse final de semana E eu quero sempre dar aquele recado Aquela sugestão pra você Que foi ao médico Ou levou algum parente ao médico O filho, a filha, né? O pai, a mãe O médico receitou o medicamento Aí, ó Você pode e você deve contar com a farmácia séria no mercado E essa farmácia É a farmácia Big Forte Prata 1 Já há mais de 40 anos no mercado Ó Eles entregam pra você o medicamento na sua casa No seu trabalho Cobrando a taxa mínima aí Consulte a taxa de entrega Tem o telefone na tela Telefone zap Telefone fixo também Tem o endereço E é uma farmácia completa Medicamento Medicamento manipulado Tem cosméticos Tem a linha de perfumaria Sempre com preços imperdíveis Na farmácia Big Forte Prata 1 Que fica na Avenida da Indústria Número 650 No Jardim Pérola Em Santa Bárbara do Oeste É a família do seu Luiz Oswaldo Moreira Cuidando de toda a nossa família Há mais de 40 anos Beleza? Dado o recado então Eu quero compartilhar com você A programação do cinema Então diretor Roda essa vinhetaça aí Vai! Nas telas do Movecon do Tivoli Shopping Continua em cartaz Homem-Formiga e a Vespa Quanto mania Também continua em cartaz Creed 3 Então tá na hora de lutar 65 Ameaça pré-histórica Também segue em cartaz Você e eu vamos voltar pra casa Casa Família Gato de Botas 2 O Último Pedido Essa recompensa não vai ser fácil de conseguir Shazam Fúria dos Deuses Eu me sinto uma fraude Pânico 6 E coração de Pai São José São José Protetor da Santa Igreja Rogai por nós E tem a estreia de John Wick 4 Baba Yaga Muito bem Essa programação do Movecon do Tivoli Shopping Pra você curtir neste final de semana Bem meus amores Eu fico por aqui A todos vocês um forte abraço Não se esqueça De deixar o seu like O seu amei De deixar o seu comentário também Quer deixar uma sugestão Uma crítica Fique à vontade Não tem problema não Mas se você gostou Pelo menos um pouquinho do vídeo Compartilhe Pra que mais pessoas Tenham acesso A esse conteúdo Meus amores Um forte abraço Valeu E tchau 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 E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma